Ele me mostrou um pouco da maneira que ele gosta que o goleiro jogue. Gosta de um goleiro determinado, um goleiro de personalidade, que tem atitude. E por isso que o Napoli veio atrás de mim, porque eu sempre trabalhei assim no Santos. Muito bom trabalhar com ele, muito tranquilo. Ele explica o que ele quer e eu estou dando o meu melhor para agradá-lo. Ele disse que ele estava falando com o mestre e ele disse que ele gostaria dos seus partidos. Ele deve ser determinado e ter atitude. Por isso ele foi para o Santos, porque ele viu isso quando jogava lá. Ele sempre fez a Santos e então ele veio aqui para fazer o mesmo. Ele não mudará os atingimentos. Então o mestre fala só para estar tranquilo e fazer o que ele sabe fazer.